As vacinas contra a Covid-19 nos trazem esperança, mas há um grande desafio para que elas cheguem a todas as pessoas. O Congresso Nacional precisa agir rápido para proteger a população. A pandemia já matou mais de 200 mil pessoas e seus efeitos vão se estender por muito tempo. Problemas de saúde, desemprego, miséria e o desespero crescem, principalmente entre a população negra, indígena e a mais pobre. Muitas famílias não têm mais o que comer. Por isso, o Congresso Nacional precisa aprovar o piso emergencial no Orçamento 2021. E o que o piso emergencial vai garantir? Na saúde! A vacinação da população, a compra de remédios, o tratamento dos efeitos da Covid-19 e a realização de cirurgias, exames e atendimentos que foram adiados. Na educação! Condições de segurança para a futura reabertura das escolas, acesso à internet de banda larga para os estudantes, retomada dos programas de assistência estudantil e recursos para o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação pública. Na assistência social! A ampliação do programa Bolsa Família, incorporando a maior parte da população que recebeu o auxílio emergencial e condições para que a rede de assistência atenda ao aumento do desemprego, do trabalho infantil, da exploração sexual e da violência doméstica e de famílias em situação de rua. Na segurança alimentar! O piso vai garantir a retomada do programa Aquisição de Alimentos, que fornece alimentos saudáveis da agricultura familiar para milhões de famílias. Do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 41 milhões de estudantes. A ampliação do acesso à água com cisternas no Nordeste e o funcionamento de 152 restaurantes populares para famílias em extrema pobreza. E quanto custa aprovar o Piso Emergencial? Aprovar o piso na Lei Orçamentária 2021 significa investir mais 300 bilhões de reais do que o previsto pelo governo federal para essas áreas. Parlamentares do Congresso Nacional? Mais do que nunca, a responsabilidade social tem que estar em primeiro lugar, como prevê nossa Constituição Federal. O Congresso precisa proteger as famílias dos efeitos da pandemia e da crise econômica. Salvar vidas é o que importa.